E representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social estão engajados no combate ao Aedes aegypti. O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, enviou correspondência aos 92 conselheiros pedindo maior empenho e comprometimento. Em carta, Jacques Wagner também fala sobre a mobilização nacional no próximo sábado contra o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do vírus Zika. No dia 13 de fevereiro, 220 mil militares das Forças Armadas vão estar nas ruas para localizar e destruir potenciais criadores do Aedes aegypti.